O lacrador Lulo Santos foi desmascarado pelo Zezé de Camargo por atacar conservadores. Vamos ver. Faz o L, pessoal. Faz. Faz o Lzinho que tem lacrador se lascando de novo. Tem lacradorzinho, artistinha lacrador, que fez o L se lascando de novo e como eu gosto. Como eu gosto de ver o Lulo Santos sendo desmoralizado. O Lulo Santos, que foi vaiado no último show que ele foi atacar o Bolsonaro, que ele disse inelegível e foi vaiado. O Lulo Santos, que teve que cancelar showzinho em Santa Catarina, que já pagou bem caro por fazer o L, agora ele acaba de ser desmoralizado por um artista que vende muito mais show que ele, por um artista que vendeu muito mais disco do que ele e por um artista que se valoriza, por um artista que não se corrompe por essa esquerda de vagabundo que fica dando dinheiro para o artista lacrador que quer politizar. Porque a notícia que eu tenho todo orgulho de dar hoje é essa aqui. O Zezé de Camargo, que é de direita, sim, que é conservador, sim, humilhou o Lulo Santos. O Zezé de Camargo humilhou o Lulo Santos numa entrevista que ele deu, foi até para o SBT. E a gente tem que mostrar, porque eu gosto de ver esses artistas lacradores que fizeram o L sendo desmoralizados. Eles já estão levando prejuízo, tá? Porque a direita fez um boicote contra esses caras. Sendo sincero, é a direita que tem dinheiro para pagar caro em ingresso. E agora, tudo que é show deles é cancelado. Dele, Ivete Sangalo, Daniela Merco, Ludmila, Anitta não, porque tem o publicozinho dela lá. Olha, quer saber, eu não tenho nada contra os artistas, nada contra a música deles. Mas é isso, o que vocês esperam que o povo faça, velho? Você ali na metade do seu público achando que o outro vai se tornar fiel? Agora, o José de Camargo humilhou o Lulo Santos, por quê? Porque o Lulo Santos andou atacando a direita, né? Atacando os sertanejos, por quê? Porque os sertanejos representam a direita. São contra a esquerda, não precisam da lei ou anê para ganhar dinheiro. Essa é a verdade. E aí o Lulo Santos, já em algumas entrevistas, ele desmereceu os sertanejos. Uma delas, uma delas foi essa aqui, ó. Foi essa. Que o Lulo Santos falou mal dos sertanejos, né? O som dos sertanejos é conservador, retrógrado e machista. A voz deles é insuportável. Bom, o Lulo Santos dizendo isso, parece que o Lulo Santos vende mais show do que o... Mano, você vai falar mal de todo um gênero musical, velho. Sertanejo é conservador, retrógrado e machista. E a Ana Castela vai vender um bilhão de tickets a mais que você em toda a sua carreira, seu invejoso lacrador de... Parece que o Lulo Santos vende mais show do que o Lulo Santos vende mais show do que o Lulo Santos. O Lulo Santos, ele não bota nem mil pessoas dentro de um evento. Os sertanejos, que eu já mostrei aqui várias vezes, eles estão lotando estádios. Gustavo Lima lotando estádios. Henrique e Juliano lotando estádios. Ana Castela. O Zé Neto e o Luciano lotando estádios. E Ana Castela. E Zezé de Camargo e o Luciano ainda lotando estádios. Ana Castela. Leonardo. E aí o Lulo Santos fez essas gracinhas. E o Zezé de Camargo... Isso adora, né, Ana Castela. ...para o SBT. Eu vou ler aqui o que o Zezé de Camargo falou, porque é bom demais. Mas ele desmoraliza, tá? O Lulo Santos completamente. Está aqui. Treta. Por que Zezé de Camargo diz que evita contato com o Lulo Santos? A desavença entre os músicos é antiga e foi ressuscitada pelo sertanejo durante uma entrevista. O Zezé de Camargo chutou o balde contra o Lulo Santos. Ele foi dar uma entrevista para o SBT. Está aqui. Zezé de Camargo diz que evita contato... Eu vou até botar a tela inteira aqui. Vou até tirar a tarja para botar aqui tudo. Está aqui. Zezé de Camargo diz que evita contato com o Lulo Santos. Fez piada de sertanejos. Zezé fez declaração no programa da Virgínia. Não só evito como já evitei. É o Lulo Santos. Isso o Zezé de Camargo falou quando a Virgínia perguntou. Tem algum famoso que quando você cruza, você evita? E aí o Zezé de Camargo falou sobre o Lulo Santos. Eu vou ler aqui para vocês. Zezé de Camargo revelou que evita permanecer nos ambientes em que está o cantor Lulo Santos. A declaração foi feita ao SBT neste sábado. Zezé afirmou que Lulo fez muitas piadas debochando do gênero sertanejo. O músico foi questionado sobre qual pessoa ele costumava evitar, ou seja, nem cumprimentar, e aí a resposta do Zezé expõe esse tal de Lulo Santos que não faz sucesso há muito tempo, tem um bando de música antiga, não lota mais show nenhum. E o Zezé respondeu. É até triste, né, mano? Zezé, qual o famoso? Cite o nome que você evita ficar no mesmo quadrado. Não só evito, como já evitei algumas vezes, é o Lulo Santos. O Lulo Santos teve alguns comentários na época em que o sertanejo surgiu. Ele fez muita piada falando do sertanejo. Olha aí. O Lulo Santos sempre debochou do sertanejo. Chegou um dia em que ele estava contando uma história, acho que no programa do Jô, sobre o porquê ele detestava o sertanejo. Uma vez ele estava tratando o dente, fazendo o canal, com todo aquele barulho, e tinha sertanejo tocando junto. Bom, ele quis comparar a gente, o sertanejo, com uma dor de dente. Aí depois disso, continua o Zezé, eu encontrei com ele várias vezes, inclusive no programa da Xuxa, foi um dia muito especial para mim. Ele estava no programa, a gente passou na frente dele, ele estava esperando para entrar, e nós estávamos ali exatamente para receber um disco de diamante, referente a mais de um milhão de cópias. O que o Zezé quis dizer? Que ele já ganhou um disco de diamante na frente do Lulo Santos, que ele vende muito mais do que o Lulo Santos. Ou seja, é o Zezé de Camargo expondo esse lacrador. E agora o Lulo Santos ataca ainda mais os sertanejos, porque os sertanejos hoje representam a direita. Os sertanejos hoje representam o conservadorismo. Os sertanejos hoje representam os artistas que não precisam ficar pedindo esmola para o governo para ganhar a Lei Rouanet, porque eles vendem ingresso. Então é bom esfregar na cara do Lulo Santos, que enquanto ele e a sua corja de artistas esquerdistas precisam de Lei Rouanet e de governo, os sertanejos lotam os shows. Os sertanejos são as músicas mais tocadas no Spotify, em qualquer aplicativo. Então eles ganham dinheiro sem babação de governo. É por isso que o Lulo Santos deteste o sertanejo. É claro. Porque ele tem aqui um ritmo de sucesso, enquanto o ritmo dele é ultrapassado, enquanto o ritmo dele ninguém mais escuta, enquanto os shows dele ninguém mais frequenta. E é lógico que isso gera uma revolta no Lulo Santos. Eu vou até mostrar também a resposta do Leonardo, do Leonardo, pro Lulo Santos, que é muito bom a gente expor esse Lulo Santos, que já teve, inclusive, show cancelado em Santa Catarina, show cancelado em Santa Catarina, por causa do boicote da direita. Isso é importante a gente deixar claro. Ele já teve show boicotado em Santa Catarina, e eu peço o like, galera, de todo mundo. Vamos todo mundo deixar aqui, antes de eu mostrar a resposta do Leonardo pro Lulo Santos, vamos todo mundo deixar o like. Porque quanto mais like contra o Lulo Santos, mais visualizações a gente vai ter nesse vídeo. Quanto mais like, mais o YouTube vai recomendar esse vídeo. Vai mostrar mais um papelão de quem fez o L. Então, todo mundo que está aqui agora, deixa o seu like contra o lacrador Lulo Santos. E com o seu like, esse vídeo vai ser mais recomendado pelo YouTube, e a gente vai ter mais visualizações. Então, não deixa de deixar o like, não. Todo mundo que está aqui agora. E olha a resposta que o Leonardo já deu pro Lulo Santos. Isso foi há muito tempo, mas que mostra que é uma treta antiga. Lulo Santos, o som dos sertanejos é conservador, retrógrado e machista. A voz deles é insuportável. Aí o Leonardo responde, os roqueiros deveriam melhorar o trabalho deles, em vez de falar mal do nosso. Se quiserem, posso participar dos seus discos. Talvez assim, façam mais sucesso. Essa foi uma resposta do Leonardo. Bruno Lussandes, em 92. Você vê que desde 92... 92, é. 92, tinha dois anos de idade. Esse lacrador, ele já é desmoralizado pelos sertanejos. Ele já é humilhado pelos sertanejos, inclusive nas vendas de ingresso e de disco. E aí o Leonardo, sempre com o seu jeito sincerão, ele manda, os roqueiros deveriam melhorar o trabalho deles, em vez de falar mal do sertanejo. Se quiserem, posso participar dos seus discos. Talvez assim, façam mais sucesso. É o Leonardo desmoralizando o Lulo Santos. Achou. É o sertanejo desmoralizando o Lulo Santos desde a década de 90 e essa luta continua contra os lacradores. Hoje mais forte do que nunca. É por isso que eu peço o seu like. E o nosso like está na descrição. Fortalece lá o pilhado. Tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.